Mais de 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas e rodovias cortam o território brasileiro. É a quarta maior malha viária do mundo, segundo a Confederação Nacional dos Transportes. Só no ano passado, mais de 987 bilhões de reais foram transportados nas estradas brasileiras, que sofrem com a falta de manutenção e o excesso de carga. No pátio da Polícia Rodoviária Federal, de uma das rodovias mais movimentadas do país, um caminhão de abóboras que foi apreendido por excesso de carga, três toneladas a mais do que o permitido por lei. O motorista diz que carregou o veículo em patrocínio interior de Minas Gerais e seguia para o Paraná. A desculpa para o excesso de peso? Falta de balança. Carreguei na roça, agora na roça não tem balança. Eu falei para encher e parei, porque é 14 e pouquinho, mas a abóbora está muito pesada. O responsável pela fiscalização na BR-365, no Triângulo Mineiro, diz que de cada 10 veículos parados na balança, um tem excesso de carga. Grande parte transporta frutas e verduras. Há dois anos, a situação era ainda pior. Quase todos os veículos pesados apresentavam excesso. A melhoria se deve ao trabalho feito em parceria com o Ministério Público Federal. Da nossa região e onde a gente sabe que o Ministério Público Federal entrou nisso aí, aquelas empresas não são reincidentes mais. Então, assim, a empresa que caiu no excesso de peso, teve a ocorrência, foi encaminhada para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tomou as providências. Essas, um dos primeiros artigos no acordo que ela firma com o Ministério Público Federal é de não dar saída de veículos com excesso de peso, seja dela própria ou de terceiros. O trabalho do MPF contra o excesso de peso nas rodovias federais tem resultado em autuações de empresas em todo o país. Em Uberaba, a Procuradoria conseguiu a condenação de uma empresa de alimentos multinacional. Após 246 infrações por excesso de carga entre 2010 e 2013, a Seara foi condenada a pagar multa de R$ 362 mil. Se persistir na irregularidade, pagará mais R$ 5 mil por cada caminhão fora do peso permitido. A empresa também foi condenada ao pagamento de danos morais. O Enquete Civil Público teve como premissa as autuações, as ocorrências praticadas pela filial de Uberaba. Não necessariamente na área aqui, mas também em outros pontos do território nacional. O excesso de carga desgasta o asfalto e danifica a rodovia. É perigoso, principalmente se estiver de chuva, à noite, né? Às vezes não tem jeito de você sair fora na hora por causa de outro veículo na lateral. Você pode voar com o carro, tem que ir devagarzinho, senão você bate o carro. A atuação dos procuradores da República ganhou força em 2013 com a criação de um grupo de trabalho de excesso de cargas da Primeira Câmara de Coordenação e Revisão. O objetivo é subsidiar a atuação coordenada dos membros do Ministério Público Federal em defesa do patrimônio público e social por conta dos prejuízos causados pelo excesso de peso. Uma das ações mais recentes quer impedir que a empresa Capixaba, Arogram Granitos Limitada, transporte cargas em excesso. A liminar pede 10 mil reais para cada veículo com sobrecarga. Para o Procurador da República em Uberaba, o trabalho do Ministério Público Federal em todo o país é um caminho que precisa ser trilhado em parceria para se chegar a bons resultados. Essa atuação tem sido coordenada e bastante efetiva e contundente por conta da gravidade dessa prática que, além do patrimônio público, consistente no dano às rodovias, também interfere no meio ambiente porque os veículos com excesso de carga acabam poluindo mais. Obrigado. Obrigado.